Marcos, a gente tem feito a mesma coisa em Campina Grande que estamos fazendo no restante do Estado. Nós não podemos fazer dois pesos e duas medidas. Então, é a mesma de João Pessoa, Campina, interior, de um modo geral. E eu vou lhe dizer como. Agora mesmo o governo está recebendo e filiando prefeitos e lideranças. Acabou de ratificar, inclusive, a candidatura em Mamanguape, apoiada pela atual prefeita. E também no município, no Princesa Isabel, foi ontem e acabou de anunciar, daqui a pouco me lembro, são muitos municípios. Como está fazendo? Onde nós temos aliados, nós vamos discutir com os aliados a melhor forma de colocar uma candidatura. Não é a gente impor, onde tem alianças fechadas, por exemplo, João Pessoa, se discutiu lá o lançamento de uma candidatura própria. E é normal no partido essa discussão. O próprio presidente, o companheiro Tibério. E o governador ouviu outros membros do partido e ele também tinha essa opinião de que não tinha motivo nenhum para o rompimento de uma aliança que deu certo, que elegeu o prefeito da capital e nós somos vice. Então, optou-se pela manutenção. Agora, no convencimento, você vê o próprio governador que podia ter chegado e dado murro na mesa. Você sabe que isso já aconteceu na Paraíba e em outros tempos. Mas o governador disse, não, eu vou conversar. Não interditou o debate, porque a pior coisa também é você interditar o debate interno. Dizer, não, rapaz, em João Pessoa é desse jeito e acabou-se. Em Campino o nome é esse e acabou-se. Não existe isso. Nós vamos discutir. Evidentemente que o PSB já colocou um nome, um nome bastante qualificado, que é o doutor John de Bezerra. Vai trabalhar para ser esse nome, o nome do partido governador, já disse isso em entrevista. O partido tem dado todo o suporte. A gente vê a desenvoltura até surpreendente. Eu sabia que ele era um técnico muito eficiente e mostrou isso por onde ele passou. Mas eu não sabia a sua habilidade política de conversar com lideranças, de dar atenção ao povo na rua. E eu observei isso até recentemente naquele encontro que teve em Campina Grande, que eu nunca vi um encontro pré-eleitoral tão grande em uma cidade. Nem em João Pessoa, nem em Campina. Pré-eleitoral, já havia eleitoral. Então ele mostrou capacidade de mobilização e de aglutinação. Então é um nome para se levar em conta. Está definido? Não. Porque nós vamos conversar, como você falou, com essas forças políticas do nosso arco de aliança para ver os melhores nomes de prefeito e de vice-prefeito. Vai ser só um nome ou há a possibilidade de realmente ter várias candidaturas na base do governo? Olha, eu defenderia um nome só. Mas, se for o caso, ninguém pode internitar o debate e impedir, por exemplo, que partidos autônomos lancem suas candidaturas. Porque como é que você pode impedir uma candidatura do deputado Inácio Falcão? Que não é que tem liderança, já mostrou nas urnas, que tem um partido, o PCdoB e uma federação. Como é que você pode impedir, como você falou, a candidatura do PDT, que é um partido aliado, mas assim como o PCdoB e o PT e o PV, mas tem o direito de lançar a candidatura? Como vai impedir uma candidatura do PP também? Que tem o direito de colocar o partido tradicional da senadora Daniela, do deputado Agnaldo, do vice-governador Lucas Ribeiro. Então, é um direito que você tem. Nós vamos tentar afunilar essa capacidade do governo. Ele vai primeiramente. O momento agora é de filiações até 5 de abril. Tudo tem um calendário. Agora é cada partido se reforçar. É aquela coisa, você reforçar o seu time. O campeonato não começa agora, só começa depois do dia 5 de abril. Agora você vai fazer o quê? Preparar o seu elenco. Para dizer, opa, eu estou escalando, eu estou taludo, eu não estou com problema nessa posição aqui, e aqui não estou tal cidade. Aí depois do dia 5, você vai ver como está cada partido para você fazer as alianças estratégicas. Mas não tenho dúvida de que nós caminhamos para uma candidatura em Campina Grande. A meu ver, deveria ser uma de oposição, mas se tiver outra, está dentro do jogo eleitoral. Até porque Campina Grande, diferente das outras cidades, ela tem segundo turno. Então, quando tem segundo turno, aí você pode ter várias candidaturas e fazer uma união no segundo turno. Eu torço que a união ocorra no primeiro, porque se você pode já fazer a aliança no primeiro, você não tem desgaste no segundo, que às vezes causa animosidade. Aqui tem debate de rádio e TV, é muito quente a política, é muito dinâmica. E aí Rádio E aí E aí E Obrigado.